Um, dois, três, sim, ela voltou! Dia 9 de julho, o Clube Náutico Tapense será o palco da maior festa brega da região. E durante a festa, sorteio de um carro. Canta, dança, sem parar. O jovem foi assaltado na tarde dessa quinta-feira em Tapes. Segundo informações, um homem em uma moto escura abordou o jovem na avenida Getúlio Vargas, próximo ao Banrisul, e levou o malote que o mesmo carregava. A Brigada Militar efetuou buscas nas redondezas, mas até o momento ninguém foi preso. Se você tem alguma informação, entre em contato com a Brigada Militar pelo fone 190 ou um dos telefones comunitários, pelo número 9872-9795 ou 8534-8075, ou ainda com a Polícia Civil que investiga o caso pelo telefone 3672-1100. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto